Mateus C.T.S Montando meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado, gostando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, o Matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Alô, meu empresário Carneiro Produções Ele nasceu na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doido porraquejada, forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, eu puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar o interior Montando meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gado, gostando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, o Matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com a novinha até o chão Bora, meu parceiro, regi, se descartando tudo Eita, forrósã! Agora meu parceiro, uma divulgação de calurgia Mateus Cedeira Olha que o Zé me convidou para o forró na sua casa A gelada tava quente, safonada e safinada Ninguém tava dançando, a galera toda morgou O Zé puxando o forró e o cara que reclamou O Zé me convidou para o forró na sua casa Gelada tava quente, safonada e safinada Ninguém tava dançando, a galera toda morgou O Zé puxando o forró e o cara que reclamou E você tem que imaginar a safona como um serrote Reco, recu, recu, hot, hot, hot E você tem que imaginar a safona como um serrote Reco, recu, recu, hot, hot E você tem que imaginar a safona como um serrote Reco, recu, recu, hot, hot E você tem que imaginar a safona como um serrote Reco, recu, recu, hot, hot E hot, hot, hot Gravando tudo, meu parceiro, é GCDs Olha, o Zé me convidou para o forró na sua casa A gelada tava quente, safonada e safinada Ninguém tava dançando, a galera toda morgou O Zé puxando o forró e o cara que reclamou O Zé me convidou para o forró na sua casa A gelada tava quente, safonada e safinada Ninguém tava dançando, a galera toda morgou O Zé puxando o forró e o cara que reclamou E você tem que imaginar a safona como um serrote Olha, mas recu, 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 hot, hot, hot Você tem que imaginar a safona como um serrote Recu, 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 hot, hot E você tem que imaginar a safona como um serrote Recu, 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 hot, hot E você tem que imaginar a safona como um serrote Recu, 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 hot E hot, hot, hot Alô, meu empresário Carneiro, peloções E esse é a pedido do meu parceiro, andando divulgação E esse é o sucesso do Corroção, só na pisada É a composição dele, do meu parceiro, andando divulgação Mateus C.T. Eu fui nascido e criado no interior Eu fui nascido e criado no interior Foi até o mandulgado que eu aprendi Se eu me cair, eu me levanto e sigo minha vida assim A vida no sertão, ela é boa demais Se tiver um igual a essa, eu não quero mais Foi até o mandulgado que eu aprendi Se eu me cair, eu me levanto e sigo minha vida assim A vida no sertão, ela é boa demais Se tiver um igual a essa, eu não quero mais Eu fui nascido e criado no interior 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 Foi até o mandulgado que eu aprendi Se eu me cair, eu me levanto e sigo minha vida assim Minha vida no sertão, ela é boa demais Se tiver uma igual a essa, eu não quero mais Tô derrubando o gado que eu aprendi Se eu me cair, eu me levanto e sigo minha vida Sim, a vida no sertão, ela é boa demais Se tiver uma igual a essa, eu não quero mais Tô nascido e criado no Império Eu tô nascido e criado no Império Bora meu parceiro Lucas, que mudações, o moral de que xeré Bora meu patrão, Jason Cedês Eita meu porrozão, só na pisada ao vivo Mateus Cedês Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro À noite nas vaquejadas, longeado de escondeu Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro À noite nas vaquejadas, longeado de escondeu Peguei o meu carrão, a mulherada encosta Preparei meu cavalo, calça e minha bota Andei no WhatsApp, a mulherada viu O vaqueiro gritou, melhor vaqueiro do Brasil Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro A noite nas vaquejadas, longeado de escondeu Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro À noite nas vaquejadas, longeado de escondeu Bora carretinha do Gui, Gui, Gui do Maranhão Tamo junto Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro À noite nas vaquejadas, longeado de escondeu Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro A noite na vaquejada, a noite anuncia o tempo Peguei o meu carrão, a mulherada encosta Reparei meu cavalo, passei minha bota Andei no WhatsApp, a mulherada viu O vaqueiro gritou, melhor vaqueiro do Brasil Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro A noite na vaquejada, o dia anuncia o tempo Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro A noite na vaquejada, a noite anuncia o tempo Bora, meu parceiro Rodrigo da Mídia Em nome de demais produções, é porrozão, sou na pisada Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você precisa ir pra certa beleza, eu nem sei porquê Você me dará atenção, então escuta o que eu vou lhe dizer E eu sou filho do marco, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minha soja é grossa Eu não sou doutor, nem de um pouco de dinheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, que disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é parceiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você precisa ir pra certa beleza, eu nem sei porquê Você me dará atenção, então escuta o que eu vou lhe dizer E eu sou filho do marco, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minha soja é grossa Eu não sou doutor, nem de um pouco de dinheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, que disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é parceiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, só quero você Valeu, ostentação de São Paulo Valorzão especial pro canal Forrólogia no Youtube Agora meu parceiro Rodrigo da Mídia Wave som do Paredão Sucesso, porrozão, sol na pisada É mais uma dele, meu parceiro Daniel Rodrigues Mateus Cedez Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir E porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Não sei por qual motivo de deixar meu coração Agora vem chorando, implorando meu perdão Você foi embora negando o meu amor Deixou aqui sozinho o teu sonho com essa dor Se não me amava, por que era girassim? Pensou só em você, esqueceu de mim É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Já tenho um novo amor Porque sou apaixonado Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Porque fui embora Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Porque fui embora Não sei por qual motivo de deixar meu coração Agora vem chorando, implorando meu perdão Você foi embora negando o meu amor Estou deixando aqui sozinho o teu sonho com essa dor E se não me amava, por que era girassim? Pensou só em você, esqueceu de mim É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Já tenho um novo amor Porque sou apaixonado Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Isso é corrosa Eu sou na pisada ao vivo Agora meu parceiro Nenê C3 de Piauí Matheus C3 De mulher até roubou na cama Pachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró De mulher até roubou na cama Pachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró Onde tem vaquejada Vou com meu caminhão Paredão no reboque E meu alazão Um litro de uísque Eu levo a uma caixa Eu vou dançando Com a mulherada Onde tem vaquejada Vou com meu caminhão Paredão no reboque E meu alazão Um litro de uísque Eu levo a uma caixa Eu vou dançando Com a mulherada E lá eu não fico só Eu sou Um vaqueiro bom de forró E mulher até roubou na cama Pachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró E mulher até roubou na cama Pachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró E mulher até roubou na cama Pachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró E mulher até roubou na cama Pachaça no gogó Sou rei da vaquejada Vaqueiro bom de forró Alô carretinha do Viquinho E mulher até roubando a cama, cachaça no gogó Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró E mulher até roubando a cama, cachaça no gogó Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró Onde tem vaquejada, vou com meu caminhão Paredão no reboque e meu alazão Com lido de uísque, eu levo a uma caixa Eu vou dançando com a mulherada Onde tem vaquejada, vou com meu caminhão Paredão no reboque e meu alazão Com lido de uísque, eu levo a uma caixa Eu vou dançando com a mulherada E lá eu não fico só Eu sou o vaqueiro bom de forró E mulher até roubando a cama, cachaça no gogó Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró E mulher até roubando a cama, cachaça no gogó Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró E mulher até roubando a cama, cachaça no gogó Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró E mulher até roubando a cama, cachaça no gogó Sou rei da vaquejada, vaqueiro bom de forró O alazão especial para o canal Forrólogia no Youtube Oh, lapada de forró Bora, meu parceiro Rodrigo da Mídia warum eu não fico já eu nem me tudo etc Eu não fico já